Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu quero estar ensinando como vocês podem estar aí mudando o relógio da sua tela de bloqueio, certo? Aqui no seu, na sua tela de bloqueio, ó, vocês podem ver que tem aí um reloginho, eu vou estar ensinando como vocês podem estar mudando ele aqui nesse vídeo, certo? Como você vai fazer isso, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, é bem simples. Primeiramente, a gente vai estar aí acessando aqui as nossas configurações. Após acessar as configurações, a gente vai estar descendo um pouco, vamos estar procurando pela opção de tela de bloqueio. Clicando na opção de tela de bloqueio, a gente vai descer mais um pouco e vai vir aqui em estilo de relógio. Defina o tipo de cor do relógio na tela de bloqueio ou no on display, no caso a gente vai estar mexendo na tela de bloqueio mesmo. Chegando aqui, a gente tem alguns estilos de relógio que a gente pode estar utilizando aqui, certo? O primeiro é o básicozinho que já vem aí colocado, certo? O segundo já é um pouco maior e centralizado no meio, contendo as horas aqui e aqui embaixo a data, certo? Já o terceiro já é centralizado também, só que agora ele é de lado, ele é mais expandido, certo? Então quando a gente passa novamente, fica nesse estilo onde um número é maior, o outro é pequenininho e ali no espaço fica a data aí. Achei bem da hora esse aqui também, certo? E tem esse aqui que é o mais da hora de todos, que é um bando de quadradinho e na lateral dos quadrados fica aí as horas. Isso é bem da hora. E por último, tem esse aqui que é bem parecido com aquele outro, só que a diferença é que tem esses tracinhos tanto em cima quanto embaixo, a hora aqui e a data certinho aqui, certo? E os outros três aqui que a gente tem, certo? Na verdade são quatro, são relógios, certo? São um estilo de relógio assim, esse aqui com número, certo? Esse aqui já tem, não tem números, mas tem os pontinhos que você pode estar seguindo. Esse aqui só é realmente os pontinhos e esse aqui já não tem pontinho, certo? Esse aqui já não tem. Então tem esse estilo de relógio que você pode estar utilizando. Como eu disse, o de todos que eu achei mais interessante é esse, mas o que eu vou estar utilizando é esse daqui que eu achei também bem da hora. Eu vou estar colocando ele. Selecionou o que você vai estar fazendo, você vai estar clicando aqui em concluído e pronto. Quando você aí ligar aqui o seu aparelho e vir na tela de bloqueio, vai estar aí o relógio que você escolheu. Então o vídeo é basicamente isso, eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar de repente aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.